Galerinha, olha só quem Léo Araújo vai visitar hoje. Sabe? Aquela pessoa que não tem tanto tempo, aliás, que a gente se conhece, né? Mas hoje a gente tá se conhecendo pessoalmente e é mais um anjo na minha vida. Jundanês, obrigado. Obrigado pelo carinho. E eu escolhi pra dar essa notícia pra vocês aqui na casa de uma pessoa tão especial que dia 25, Natal, agora dia 25, a gente lança o nosso novo trabalho Léo Araújo, No Tempo de Deus. Então, corre lá, se inscreve no nosso canal, compartilha pra galera, esparrama, Zulivre. E eu vou cantar uma música que dá nome a esse trabalho, No Tempo de Deus. E se você tiver fé em Deus, nada pode te segurar, Com fé pode até o impossível se realizar. Chega de ficar quebrando a cara por aí, Para e pense, ora e deixa a luz divina vir, Pra iluminar o seu caminho, Acalmar seu coração. Para de querer tudo a seu jeito, Tudo acontece no tempo de Deus. Ele é quem sabe, faz a hora, Capacita os escolhidos e não abandona os seus. A fé em Deus faz a gente crer no incrível, A fé em Deus faz o homem que crer, Ver invisível, E se você tiver fé em Deus, Nada pode te segurar, Com fé pode até o impossível Se realizar. Zulivre!